Nesta reunião realizada na manhã desta sexta-feira, foram discutidos muitos temas ligados à pandemia com a participação de prefeitos, secretários de saúde, chefias regionais de saúde, representantes de hospitais e assessoria da ANSOP. O prefeito de dois vizinhos, Raul Isoton, falou das medidas que foram endurecidas no município, como lei seca, para conter o avanço da pandemia. Explicou que o problema não está apenas no foco da empresa BRF. A BRF também contribui com este aumento que está aí, mas assim, temos acompanhado os serviços deles da parte de inspeção, de vigilância, e realmente eles estão dentro do protocolo. O que acontece pela nossa tomada de decisão é que, infelizmente, as pessoas, muitos, e vocês sabem, os colegas prefeitos, colegas da saúde aí, que muitas pessoas desfazem, não acreditam, debocham, eles vão, até provocam os nossos agentes, as equipes estão, dá para quase que se dizer, estão desanimando. Ele recebeu garantias da empresa das medidas internas para conter o avanço do vírus. Entre elas, férias coletivas durante um período programado para obras na empresa, de 8 a 17 de setembro. E em conversa com o pessoal da direção da BRF, nós, então, vamos ter uma outra ação quando vem este decreto agora, para quê? Para que a gente consiga segurar as pessoas em casa, principalmente aqueles dois, três mil funcionários que estarão em férias coletivas. O prefeito explicou ainda que as medidas foram tomadas em parceria com entidades do município e Ministério Público. O Ministério Público, ele vem sempre de uma forma orientativa, mas cobrando nós todos, e não teve outra saída a não ser tomar esta medida. Foi um pouco difícil uma decisão, mas em conjunto com a associação comercial, com a sociedade organizada, e nós optamos por fazer esse decreto, sim. E nós vamos segurar, existe muita pressão. Inclusive, recebi até a ligação de um superintendente dos cervejeiros nacional, quanto ao nosso decreto. Olha só que situação. Entre os relatos, a situação de Capanema, que foi preocupante e que, de acordo com o secretário de Saúde, Jonas Welter, a doença está controlada. Nós estamos na terceira semana em decadência dos casos positivos no município. Então, no momento, só tem também 25 casos suspeitos. Então, nós passamos pelo pico maior há três semanas atrás e agora estamos nessa decadência. Então, isso é muito bom. Isso é através das medidas que o município implantou junto com a população. Também a parceria da população de Capanema de aceitar as medidas dessas orientações. Então, foi um trabalho em conjunto que tivemos o resultado agora com a decadência dos números. Em Planalto, outro município que teve números elevados, constata-se redução de casos. Em Planalto, nós tivemos uma média de 67% de casos assintomáticos. Dos 293, somente 19 foram hospitalizados, que evoluíram para uma síndrome respiratória aguda. E somente dois pacientes necessitaram de TI aqui de Planalto. Então, a gente conseguiu, de uma certa forma, controlando os contatos e os assintomáticos, evitar que o vírus chegasse aos pacientes que necessitassem de um suporte hospitalar mais grave, de um suporte mais avançado. Outro assunto que preocupa as lideranças do setor de saúde é com o quadro funcional dos hospitais e dos municípios. Por exemplo, no hospital regional, tem pessoas afastadas por contaminação e outras que trabalham em home office. Nós temos 54 profissionais em teletrabalho, garantidos pelo decreto do governo do estado do Paraná. E hoje, nós temos 25 profissionais afastados, com suspeito ou confirmado por covid. Neste período da pandemia, nós tivemos 32 profissionais confirmados por covid, que passaram por essa situação, uma situação mais leve, e muitos deles já retornaram à força de trabalho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.